Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de domingo, 7 de junho de 2020, vamos almoxerce! Continuem na Tira e Cobarde, que eu derrubo essa mercadoria de governo, diz ex-gurus funcionários, Olavo de Carvalho, reclamou da falta de consideração e de apoio ao manifesto. Presidente do Jornal André Mourinho e diz, estamos com você, Marco. Em entrevista, Sérgio Moro equipara Jair Bolsonaro a PT, contra roubos autoritais do governo. Ex-ministro da Justiça e da Ciência Pública, criticou ainda a aproximação entre o presidente e o Centrão, contraia tudo o que a Lava já foi presidente. ONG doa a taxa de torques para as crianças, e a Constituição necessitou o equipamento em escola da Esbúrca. Inaculando a fada Oliveira do Jornal Tinha, Thaís Teixeira revela, porque não deu sobre ele a obra do presidente que se atingiu. O Jornal André Mourinho já está lá, para você. Muito bem. E aí? Ei, você? Já deu aquele like que eu gostei hoje? Já? Parabéns. Não, não deu? Ah, pela uma alongada, até ter aquele like, aquele like bem gostoso, aquele like bem saboroso. E, ó, você aí que está me assistindo no YouTube, ó, faça o seguinte, gente, inscreva-se no meu canal, canal André Luiz, Alvo de Amorim, lembrando, meu Luiz já conhece de saco, e Amorim com ele de mamãe. Tá? Tá bom? E, é o seguinte, ative o sininho, para receber as notificações do meu jornal, meu jornal está começando. Tá bom? Ok? Então, tá bom. Agora, vamos às notícias. Continuem nativo e covarde, que eu derrubo essa merca do ex-governo, diz ex-Gurú de Bolsonaro. Olavo de Carvalho reclamou de falta de consideração e apoio do presidente da República. Brasília. Olavo de Carvalho, até então guru de Jair Bolsonaro, em sua campanha de presidência da República, fez uma ameaça ao que parece ser seu acórdio desafeto. Se as pessoas não conseguem derrubar o seu governo, eu derrubo. Continuem nativo e covarde, que eu derrubo essa mercadoria desse seu governo. Para dizer outra coisa, tá gente? Então. O astrólogo e professor dizava foi em um vídeo grabado no sábado, dia 6, intitulado Adendo a aula 521, reclamando que não tem apoio do presidente contra os processos judiciais em oposição à sua pessoa e que o gabinete do ódio existe. O gabinete do ódio foi inventado contra mim, não contra o Bolsonaro. Se você não é capaz de me defender dessa gente toda, você não foi meu amigo. Só te aproveita. Com uma série de xingamentos, o ex-guru do presidente diz que dele não aceitaria quando é com o coração e que o chefe do executivo federal está sendo aconselhado por generais covardes ou vendidos. Se eles são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior. Completou. Aí você pode ver o vídeo no YouTube mais tarde, depois que acabar de ver o meu vídeo. Tá bom? Aí você procura pelo vídeo do Olavo de Carvalho o governo Bolsonaro de nativo e covarde. Tá bom? Presidente da Mangueira manifesta apoio para o Alcione. E estamos com você, Marron. O presidente da Estação Primeira de Mangueira, Elia Fitch, demonstrou apoio para o Alcione na discussão com o Sérgio Camargo, presidente da fundação, que chamou de insuportável a música da Marron. E estamos com você, Marron. Por tudo que você representa para a nossa história brasileira, por sua integridade, por seu posicionamento diante das adversidades e por suas ações de solidariedade. Estamos com você, Alcione Marron. Quer dizer, arroba Alcione Marron. Essa é a conta dela no Twitter, não sei lá, mas enfim, né? A diretoria e a comunidade da Mandeira estão do seu lado. A cantora Alcione aproveitou a participação na live da cantora Teresa Cristina na noite de terça-feira para deixar um recado ao presidente da fundação Palmares e Sérgio Camargo, que em um áudio vazado chamou o movimento negro de Esqualha Maldita. Alcione disse assim, Vi a matéria dizendo ninguém lá da fundação Palmares ainda estou na cara dele para aparecer sem noção, disse a Marron que completou. O presidente da fundação Palmares respondeu-se no Twitter. Alcione, desse enxerga, admiro Jess Norman, uma das maiores cantoras de ópera da história da música. Não uma barra que a triste tal que nem a violência contra o livro tem opiniões próprias despreza suas declarações, assim como sua importada música. Em entrevista, Moro equipara Bolsonaro a PT e aponta roubos autoritários do governo. Ex-ministro da Justiça e Finanças Públicas criticou ainda a aproximação entre o presidente e o Centrão e disse o ruim de tal Sérgio Moro. Contraria a tudo o que a Lava Jata representou. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro equipara o Jair Bolsonaro com o PT além de denunciar a roubos autoritários do presidente e afirma estar aberto a se unir a movimentos contrais ao atual governo. As declarações foram feitas em entrevista publicada pelo jornal Folha de São Paulo neste domingo. A estratégia que eles, os petistas, adotam negando os crimes que foram praticados durante a presidência do PT é mais ou menos equivalente à postura do presidente da República que nega a existência de uma pandemia do momento atual disse Moro. Questionar se pretende aderir a um movimento contrário ao presidente afirmou que é uma questão em aberto e que poderia deixar de lado divergências de opinião com figuras da oposição como o governo do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB e até mesmo o Lula do PT. Não vale que vou abraçar o Lula ponderam em seguida. O movimento não é do Lula. Foi o que disse o juiz, não é? Ou ex-juiz, na verdade. O ex-juiz criticou ainda a aproximação do governo com figuras do Centrão, muitas delas envolvidas no passado em grandes esquemas de corrupção. Contraria a tudo que a Lava Jato representou. Atestou. O ex-juiz Rio de Janeiro ONG doa tablets e laptops para as crianças. O projeto constituição na escola distribuiu equipamentos em escola da rede pública. Rio em clima de solidariedade campanha doa tablets e laptops para alunos da rede pública. Com cinco dias de campanha no Rio a ONG projeto constituiu na escola já arrecadou 70 tablets que inicialmente serão distribuídos em sete escolas. Os alunos das instituições que foram apontadas pelas preparistas da educação devem começar a receber as doações no próximo final de semana. A campanha que já passou por São Paulo e Salvador pretende ajudar alunos que não têm acesso às aulas online durante a pandemia. A maioria das famílias são de baixa renda e não têm equipamento para essas crianças que darem. Então criamos essa campanha pelas redes sociais aí pegamos computadores e tablets usados e também dinheiro para comprar novos. Isso foi o Filipe Neves o advogado que criou o projeto Constituição às Escolas. No Rio constitucionasecolas.com.br Além dessa campanha de doação o projeto Constituição na Escola atende 115 escolas públicas de São Paulo Salvador e em breve Rio de Janeiro. Filipe contou que a ele nasceu da vontade de transmitir o conhecimento que adquiriu na faculdade. Atualmente estamos ensinando para mais de 35 mil alunos por semestre sobre direitos básicos administração pública e funcionamento das leis. A ONG que é a maior do ramo educativo no Brasil também promove o limite de conhecimento onde os alunos podem sair premiados com itens de tecnologia e bolsas de estudo. É uma transformação muito legal. Muitos alunos que tiveram aulas com a gente acabam cursando direito reforçou Filipe. E a última do jornal André Mourinho um jornal cheio de notícias até o fim Taís de Teixeira revela por que não deu sorveteria ao adolescente que sofreu bullying. A espiola da fazenda diz que foi orientada juridicamente a não abrir um novo negócio e que irá dar uma máquina de sorvete ao menino André Mourinho. A espiola da fazenda Taís de Teixeira vem sendo cobrada por seus seguidores para dar uma resposta ao adolescente de 14 anos que ela prometeu dar uma sorveteria. Após se acertizar com a história dele em setempo do ano passado Adão sofreu bullying dos colegas por estar vendendo um geladinho em vídeo que viralizou nas redes sociais ele chora com as agressões verbais porque sensibilizou os internados. A coluna procurou Taís para saber se ela vai ou não dar a sorveteria ao menino. Segundo a Rosária o plano da sorveteria mudou após ela ter sido aconselhada pelo departamento de uso. Eu me sensibilizei com a história da criança alguns meses atrás ou melhor eu me sensibilizei com a história da criança meses atrás e logo vi em seguida ou melhor e logo em seguida eu entrei na fazenda quando eu saí foi a Mãe Garrosa uma fábrica de sorvista que foi Maceió falar do outro eu até filmei e mostrei o dia que fui lá o juiz que o ventura também conseguiu a não montar uma empresa com uma mãe capaz e os filhos tem menos de 18 anos e sua família não tem como mais a mostrar muito mais a empresa disse Taís a Mãe Garrosa a influenciadora ainda contou o plano B e ficou acordado para ajudar o menino Adão já que a sorveteria não foi aconselhada eu levaria uma máquina de sorvete para que ele mesmo produzisse em sua casa porém eu não cheguei esse brasileiro que não é o plano disse Taís que ainda não tem uma provisão de quando deve conseguir ir a casa de Adão no Maior muito obrigado por acompanhar pela audiência esta foi a edição de domingo do jornal André Morim de 7 de junho de 2020 tchau pessoal agência meugânia melhor dia agradeço vocês abençoados e abençoadas a cobertura eu já fico com vocês assim é Abba Pai fui 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 me fui 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 Legenda Adriana Zanotto